Se quer ser um tido separado ou salada de joelhos Se quer sua família respaldar o acaso impossível para o seu Senhor Ele trata, ele sara todas as feridas E não importa se o homem te desencantiona ou adora Esqueciona ou atorirá o agir de Deus Eu vou dar a volta por cima e cumprir Fala galera abençoada desse meu humilde canal Galera, nesse vídeo aqui eu quero recordar com vocês De uma forma resumida A ascensão e a queda da ex-deputada federal Cantora e pastora Flor de Lis Que hoje se encontra presa por ter mandado tirar a vida Do seu ex-marido Anderson do Carmo Pessoal, Flor de Lis Ela nasceu no dia 5 de fevereiro de 1961 Ela foi criada no bairro do Jacarezinho Começou numa igrejinha pequenininha Até... E foi engatinhando e engatinhando até chegar Aonde ela conseguiu, né? Que foi a gravadora MK Aonde impulsionou a sua carreira como cantora Tanto é que na introdução desse vídeo Eu a mostrei alguns louvores Só que ela menosprezou Algumas profecias De algumas pessoas Que eu vou mostrar pra você agora O pastor Júnior Trovão Fez uma profecia Antes da queda dela E teve uma outra profetisa que fez Mas infelizmente, pessoal Eu não consegui achar esse vídeo Queria tanto achar esse vídeo Não consegui achar esse vídeo De repente se você conseguir achar esse vídeo É... Na descrição do vídeo vai ter o meu e-mail Aí você me manda esse vídeo E de repente eu faço um outro vídeo Falando da flor de lixo Beleza? Então... Vê o vídeo aí Depois eu volto de novo Vou falar Eu vou alertar Eu vou usar homens Eu vou usar mulheres Eu vou falar contigo em sonhos Eu vou falar contigo na palavra Eu vou revelar Eu vou tentar te salvar Eu vou tentar te resgatar Agora se tu quiser resistir Eu vou respeitar você Agora também no dia que tu morrer Respeita a minha decisão Deus está de olho no que está acontecendo A hora do acerto de conta vai chegar E não vai ter pra onde fugir Ainda hoje uma profetisa do cão Que profetisa do cão? Uma mulher aí sem nome, sem eira, sem beira Me parou ali atrás pra dizer Ei! O pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo Ou um país de fogo Eu disse foi Vai nada Não vai passar nessa cidadezinha de fogo Você tem Um calcanhar de Aquiles Um ponto fraco Ela disse É só tocar no teu casamento Destruir teu casamento E isso tudo aqui acaba Tá amarrado, sacanagem Meu casamento é de dois O meu marido foi dois O pior pessoal disso tudo É que na época dessas profecias A própria Flor de Lis Debochou disso Como eu mostrei anteriormente Aí no vídeo pra vocês E mesmo antes de ser presa Ela ainda continuou debochando Achando que ia passar impune Pela morte do seu marido Vamos ver o vídeo aí Quando a intimação do juiz chegou E eu fui lá O juiz olhou pra mim E disse Bonita a sua atitude Mas agora eu vou recolher as crianças E elas vão ser divididas Em abrigo do juizado menor Olhei pro juiz e disse Eu sou a Flor de Lis Servante e o Deus vivo Que é juiz dos juízes Autoridade maior no céu e na terra E ninguém Ninguém Vai tocar nos meus filhos Quando o tribunal do júri Me absolver Porque eu serei absolvida Quando o tribunal do júri Me absolver Vocês irão colocar a cabeça No travesseiro E vão se arrepender Por ter condenado alguém Que ainda não fui julgada Foi uma das deputadas mais votadas Do Brasil Foi uma das deputadas Mais votadas Foi a mais votada Do Rio E que é cantor gospel E tal E passava uma imagem De bondade E em nome de Deus Praticava maldade É tanta gente Que usa o nome de Deus Pra roubar o povo O final dela Né pessoal Vocês já sabem Atualmente ela se encontra presa Dividindo a cela Com uma das suas filhas Que foi condenada Tá magra Tá tendo várias alucinações Dentro da cadeia Tudo que ela plantou Ela acolheu Infelizmente A palavra de Deus Diz que O Senhor não tem prazer Na morte de ninguém Mas infelizmente Aquilo que a pessoa procura Ela acaba achando E isso a gente tem que tirar Como lição pessoal Se de repente Você gostou desse vídeo aqui Deixa teu like Se inscreve no canal Comenta bastante aí no vídeo E ativa o sino Se vocês quiserem Que eu tente trazer Mais uma parte aí Dois Eu tento trazer aqui depois Deus abençoe a sua vida E sua família Ui E a defesa da ex-deputada Flor Delis Confirmou Que ela está Dividindo cela Com a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues As duas Foram condenadas Pelo assassinato Do pastor Anderson do Carmo Do not tour E a defesa da ex-deputada struck Obrigado.